Chegou o Isogai, chegou o Chá da Rainha, só falta o Lacrosse. Amanhã tem mais, hein? Vamos lá, a partida décima páreo do programa. Tudo pronto? Isogai. Uns animais impacientes, garimpira lá por fora. Todos colocados. Vamos prestar uma aí, hein? Atenção. Cuidado a partida para o décimo páreo, prêmio Jornal Globo. E o Isogai pisou acelerado ali por dentro, livrou dois e três corpos, vantagem alienado em segundo. Avança Joaquim, tenta a terceira colocação. Lá por fora nosso Furacão em quarto, garimpeira em quinta, avançou, tomou a quarta, avança, tenta a terceira. Na esteira dela vem o Osterbar, depois vão atuando o Lacrosse, Fábios Máximos, inatingível. Por dentro, o recado de Birigui, Chá da Rainha e por último, Calahari Sands. Vão terminando a reta oposta, entram pela variante Joaquim. Tem o corpo inteiro, Osterbar lá por fora de golpe. Passou para a segunda, em terceiro colado aos paus, vai atuando a garimpeira. Em quarto, Joaquim, nosso Furacão em quinta e sexto, o Lacrosse. Em sétimo, colado a cerca interno alienado. Oitavo lá por fora, Fábios Máximos e assim eles vão se aproximando da curva de chegada com o Isogai ponteando, contorna a curva de chegada e entram pela gada final. Isogai tem o corpo inteiro, é o Prêmio Jornal Globo. Avança aqui por fora o nosso Furacão. O ponteiro é o Isogai, pisaram a seta dos 300 do vencedor. Ele tem dois e três corpos de vantagem. Avança aqui por fora o nosso Furacão. Tenta e toma a segunda colocação na ponta Isogai. Saiu tirando quatro, cinco, seis, sete de vantagem. Cá por fora o nosso Furacão em segundo. Avança aqui por fora, mas desgarrada. Chá da Rainha na luta pela terceira firme na ponta Isogai. Cruzam a faixa final. Um, nove, cinco e sete foi o que vingou no último par do programa. Anunciamos de ponta a ponta Isogai. Eu desejo uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Eu desejo uma boa noite a todos e até amanhã.